Pessoal, está causando comoção na Argentina a declaração da Cristina Kirchner num evento público nesse final de semana de que o capitalismo é que é bom, o socialismo falhou, a gente deve abandonar ideias socialistas e coletivistas. Olha que coisa, hein, gente? Essa notícia foi sugerida por presidente do Sonegal, armamentista do Ancapistão, Tabata Amaral, N. Feta do Pedaço, Demolay e Libertário, Peter não sei que lá e coisa e tal, Vitor Matos e Piróquio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha que coisa curiosa, gente, a gente está notando aqui um padrão de mudança de comportamento na esquerda latino-americana. Outro dia foi o Haddad que disse que o PT não é de esquerda, que o PT não é socialista, não sei o que lá. Tudo bem, ele estava num coisa com empresários, num evento com empresários, ele podia estar só mentindo, né? Afinal, isso é praticamente a língua que o PT fala, então ele pode estar só mentindo. Mas a verdade é que isso tem algo mais profundo aí, né? E a Cristina Kirchner agora extrapolou esse troço. Olha só, foi num evento aberto, um evento com público, né? E ela falando lá pra todo mundo. E olha só o que ela falou, não foi pouca coisa não, olha só. Ela recomendou que as pessoas vejam, olha só, assegurou que o coletivismo como modelo econômico fracassou. E recomendou ao seu público veja a película Goodbye Lenin, pra entender o fracasso da Alemanha Oriental, né? E sobre a queda do Muro de Berlim e coisa e tal. Então, a queda do Muro de Berlim marcou a derrota do campo socialista, do campo comunista, como queiram chamá-lo. O triunfo do que deve se chamar de capitalismo. Caramba, meu amigo, quem diria, bicho? Peronista falando isso, olha só. O capitalismo é um sistema econômico de bens e serviços que se demonstrou até agora mais eficiente frente ao modelo coletivo, socialista ou comunista. Rapaz, que coisa, hein? Como era de se esperar, já explodiram memes da Cristina Kirchner como libertária e coisa e tal. E lá na Argentina tá se falando muito sobre isso, porque foi realmente uma mudança de 180 graus. Ela mudou totalmente o posicionamento dela com relação a isso, né? A Cristina Kirchner sempre defendeu o Foro de São Paulo. Lembra a chapa dela? Falava lá do Lula, não sei o que lá e coisa e tal. E aí vem aquele negócio que eu tenho falado pra vocês. Eu cheguei a falar aqui no caso do Haddad também, né? Que o problema desse pessoal é o seguinte, esse pessoal, eles estão cagando pra ideologia no final das contas. O que eles querem é poder. A esquerda sempre foi isso, né? Essa elite socialista brasileira, no final das contas, ela é socialista por conveniência. O que ela quer é poder. Enquanto eles achavam que o socialismo dava a eles mais poder, permitia que eles comandassem mais as pessoas, que eles roubassem mais a sociedade, né? Prometendo igualdade. É aquela velha história do socialista. Ele promete igualdade, mas paga imposto aí, cara. Então, no final das contas, enquanto eles achavam que isso estava ajudando eles, ele era de esquerda. Agora já estão ensaiando realmente uma mudança disso daí, tá? Isso mostra, esse pode ser o próximo passo da esquerda latino-americana, a gente tem que prestar atenção nisso. Esse pessoal não é brincadeira não, bicho. O que eu falo pra vocês, eles não têm escrúpulo nenhum. Pra mudar de posicionamento, começar a falar que é liberal, que vai privatizar, que não sei o que lá, que é contra comunismo, pouco custa. E como eu falei pra vocês, a janela de Overton mudou sensivelmente. A gente sabe que 2022, eu não sei, sinceramente eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, mas a gente não sabe quem vai ganhar daqui até lá, tem muita coisa ainda. Mas uma coisa eu tenho certeza, o nível da discussão vai estar num patamar totalmente distinto do que era, sei lá, 10 anos, 20 anos atrás. Eu lembro, na época da eleição do Fernando Henrique Cardoso, falar privatização era um absurdo. O PT falava, não, ele vai privatizar. E ele falava assim, não, eu não vou privatizar não, não sei o que lá. Porque falar privatização naquela época era, assim, praticamente perder a eleição, entregar a eleição, não sei o que lá. Tão arraigado era o conceito de que o Estado tem que ter tudo, o Estado tem que controlar todo mundo, não sei o que lá. E repara o que tá acontecendo, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, estão conversando, estão começando a perceber o erro que é esse negócio de Estado controlar as coisas. E esse pessoal, como o interesse deles é só um, é só poder, é só controlar as pessoas, podem fazer agora a coisa que vai ser a etapa mais difícil pra nós libertários e pro pessoal da direita também. Esse pessoal vai começar a emular direitista, vai começar a emular a liberal da economia. Olha só que perigo isso. Eu falei pra vocês no vídeo que eu falei sobre a inexistência da terceira via, que o que vai acontecer em 2022 vai ser uma migração em direção ao centro. Pode ter certeza, eu falei lá. O Bolsonaro vai tentar ser mais moderado, vai parar de falar de revolução, vai migrar pro centro muito forte, e o PT da mesma forma, o Lula da mesma forma vai fazer a mesma coisa. A gente tá vendo essa coisa acontecer agora. O Lula já tá falando de liberalismo, não sei o que lá, não esquerda, não sei o que lá. É verdade aquilo que eu falei pra vocês. Se o Lula ganhar, eu não acho que ele tenha chance, mas se ele ganhar a eleição de 2022, esquece isso daí, é só o papo. O papo é uma coisa, a verdade, o que ele vai fazer quando ele entrar de verdade, é outra coisa totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu duvido que o Lula, se chegar a presidente, não vai fazer a primeira coisa, vai usar toda a força dele pra tentar regular a mídia, regular a internet. Vai ser o braço dele, vai ser o foco principal dele, o resto deixa pra lá. No final das contas, o que acontece é isso daí, né? Esse pessoal, eles querem é poder. E o socialismo é bom por causa disso, porque eles estão no poder, eles trazem mais poder pra eles mesmos, eles aumentam o tamanho do Estado. Falar liberalismo econômico é muito barato, é só falar, ó, liberalismo, 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 não custa nada, todo mundo fala. A questão é realmente o Estado chegar lá e cortar na pele, diminuir o tamanho do Estado. E isso é lógico que essas pessoas não vão fazer. Nem Haddad, nem Lula, nem Cristina Kirchner, ninguém vai fazer isso. Eles estão usando esse discurso, o que é uma coisa bem perigosa no final das contas. Mostra, de certa forma, uma vitória do pessoal que tá conversando sobre ideologia na internet. Houve época que esse pessoal sequer teria a coragem de mencionar uma coisa dessa. Agora, eles já estão se sentindo obrigados a sair da esquerda, abandonar a esquerda, porque a esquerda tá sendo vista como fracasso, como erro. Se eles vão conseguir fazer essa transição na cabeça do eleitorado, eu acho pouco provável. O nego é até meio burro, mas não é otário, né? De acreditar num negócio desse que a AKPT não é de esquerda, que o Lula não é de esquerda, que o que eles querem não é roubar dos ricos, não sei o que lá, encher o rabo do Estado de dinheiro, dizendo o que vão dar para os pobres. Dá para o pobre mesmo, ele dá uma migalha que não dá nada, não resolve o problema nenhum dos pobres. O negócio deles é só roubar dinheiro dos outros mesmo. Então, no final das contas, essa mudança é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Parece muito legal, muito divertido, muito engraçado, mas isso daí esconde um risco muito grande. Esse pessoal não é brincadeira. A sede do poder desse povo da esquerda é um outro patamar que vocês nem conseguem conceber. E, lógico, o que o cara está mencionando aqui, isso pode ser muito pela derrota nas primárias. A derrota nas primárias lá realmente mostrou que a esquerda lá na Argentina está com problemas. Eles não vão... É muito difícil eles reverterem a situação lá da Argentina e eles sabem que não conseguindo reverter essa situação, vai chegar em 2023, você vai logo ali, pô. E vão acabar perdendo a presidência da Argentina. E aí, meu amigo, é o que eu falo para vocês, o que eu estou falando o tempo todo. A tendência está sendo o pessoal migrar para a direita. A esquerda está fazendo tudo para se agarrar ao poder. É o papel deles. Estados Unidos, coisas altamente questionáveis nas eleições lá, negócio de voto pelo correio sem validação de assinatura, fizeram o diabo para conseguir pegar a eleição. Pode ser que eles consigam assim? Conseguem, às vezes conseguem, né? Porque usando todas as armas conseguem, mas não tenha dúvida. A população, o povo, em média, está migrando para um modelo mais liberal. E veja, quando o pessoal fala de direita, coisa e tal, de capitalismo, eles estão falando exatamente de Estado menor, de importância de livre troca, de Estado interferir menos na população. A Cristina, o que eles estão dizendo aqui, é que ela está querendo fazer concorrência com o próprio Alberto Fernandes. Ela está querendo jogar a culpa dos problemas da Argentina no Alberto Fernandes. Dizer que ele que fez esse negócio de comunismo todo. Vamos combinar, né? Eu não acredito que os argentinos sejam tão idiotas a ponto de cair nessa lorota. A gente sabe que o governo na Argentina é muito mais Cristina do que Alberto. Alberto foi o fantoche que ela arrumou lá para não ser enquadrada por corrupção durante a campanha. Enfim, curioso o que está acontecendo. E aí você vê até uma situação aqui da Carta Expressa, falando que extrema-direita não precisa mais de Bolsonaro para se mobilizar, mostra estudo. Esse negócio aqui da Carta Capital também é estranho, porque o que eles falam aqui foi só de evento que, em tese, estava apoiando Bolsonaro. Mas o que eles falam tem algum sentido. E eu já falei para vocês isso. O pessoal acha que Bolsonaro é o grande catalista do Brasil, é o grande cara que aglutinou, criou a direita e coisa e tal, quando não foi isso. Ele foi uma consequência da população estar se voltando para a direita, para o conservadorismo, para a religião, nessas pautas mais religiosas de direita. Ele foi a consequência do fato. O fato foram as redes sociais. Elas que fizeram as pessoas conversarem entre si e se encaixarem num padrão ideológico diferente. Eu ainda tenho fé que um dia isso vai chegar no libertarianismo. O libertarianismo cresceu também muita coisa. A ideia de você não ter Estado cresceu muito isso daí. ainda tem muita gente com resistência, mas tudo bem, faz parte, isso é um processo, isso leva um tempo grande. E principalmente aquilo que eu falei. Meio que independe esse negócio, se as pessoas querem ser libertárias ou não. Desde que elas comecem a adotar posturas libertárias, se elas continuam defendendo desigualdade, viva Karl Marx e não sei o que lá, pouco importa. Está todo mundo adotando posturas libertárias. É isso que importa. E é assim que a gente vai chegar lá. Enfim, é curioso esse fenômeno. E isso é uma coisa que é importante eles terem esse negócio. Lá nos Estados Unidos eles estão sentindo isso também. Eles achavam que tirando o Trump acabava a direita, acabava esse negócio mais, como eles dizem, extrema-direita americana. E na verdade não. As propostas do Trump continuam vivas. Por quê? Porque o Trump era consequência. Ele não era causa da coisa. Enfim, vamos ter anos interessantes aí pela frente. A briga da esquerda não vai ser moleza não, meu amigo. O nego vai vir com tudo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.